Seus profissionais, olha a preparação, é Aguinaldo K12, ele que é por exemplo, o Beraba, o touro pra ele é touro agressor Abriu a porteira pro Mineiro, a gente volta, é touro agressor, a boiada é do Paulo Emílio Engoscado, olha a hora dos salva-vidas, gente, querendo uma salva de palmas ao salva-vidas, por favor Uma salva de palmas em Geek Moraes, aí sim eles fazem jus ao nome, são verdadeiros salva-vidas mesmo, hein Henrique? É, chega na hora certa, mas olha que touro, volta pra mim lá no comecinho, irmão, a saída do touro, tanto que ele joga a anca, torce o lombo ali, ó Aí entra na mão do Guinaldo dele, tranquilo o touro, vai puxando pra dentro, olha, na hora que ele já toca no touro, já não valeu mais nada E olha o desespero, ele torceu a mão dele, eu só vi, tem que chegar na hora certa, no momento exato pra tentar tirar a tensão do touro, bem ali, ó O touro sai, imprensa a mão dele, tira a mão da corda, valeu Aguinaldo, valeu, salva-vidas!